Fala gente, meu nome é Rafa Velar e antes de qualquer coisa, nesses próximos 15 minutos eu acho que eu tenho um grande objetivo só que é passar o máximo de valor pra vocês que estão assistindo isso aqui Passo número 3 e esse aqui eu adoro porque você pode ter feito tudo certo no primeiro passo entendendo onde a atenção das pessoas estava você pode ter arrasado no segundo comprando pelo menor valor possível se você erra o terceiro, você caga tudo e o terceiro passo é sobre você respeitar a atenção do consumidor porque, vou pintar um cenário aqui você entendeu onde ela está você comprou por um valor que foi um baita de um negócio pra você e você vai lá e interrompe essa pessoa você vai lá e atrapalha a experiência de usuário dela quando ela está tentando fazer alguma coisa por aí, seja na internet, seja na TV, seja em qualquer lugar metáfora da Kim Farrell, por exemplo que é a head do TikTok na América Latina dela fazer uma propaganda no comercial do SBT no meio do programa ou ela estar dentro da fazenda igual ela está fazendo a grande sacada é que ela escolheu ser o conteúdo é o exemplo da live da Marília Mendonça que a gente fez na campanha pra Stone ao invés da campanha ser uma interrupção dos consumidores é sobre como é que a sua campanha vira o conteúdo ou a sua comunicação é a coisa e não a coisa do lado da coisa que atrapalha o usuário então o terceiro passo é sobre você aprender a fazer uma comunicação que respeite a atenção das pessoas as pessoas escolheriam de maneira autêntica e pela vontade própria consumir a sua comunicação ou a única chance delas consumirem é se você impor a sua comunicação ao consumidor porque se a resposta for impor você está errado passo número 2 você está falando coisas que você quer falar ou você está ouvindo o consumidor e transformando a sua marca e número 3 você interrompe a experiência das pessoas ou você é nativo a maneira como elas já estão consumindo mídia onde quer que você esteja fazendo a sua exposição esses três passos eles basicamente te garantem que você vai ser mais bem sucedido